Estou mostrando essa unidade aqui, o endereço é 2310 Coral Reef Court 4708 2310 Esse está listado por 215 mil Este aqui tem, eu acredito que dois quartos, dois banheiros Vamos dar uma olhada aqui dentro A área total desta propriedade tem 1.100 square feet Quer dizer, tem até mais, né? Porque tem a parte de fora Deve ter área total em metros, em torno de 110 metros quadrados, incluindo a parte de fora Essa aqui é uma construção de 2004 Tem Hurricane Shuttles Significa que é os laminados que protegem contra furacão São dois banheiros, dois quartos, dois banheiros e meio Aqui você está vendo, é uma escadaria, tem um carpete que protege O banheiro aqui, os quartos são de laminados, de madeira Aqui esse condomínio, ele permite cachorros pequenos O IPTU desse aqui é na faixa de 4.000 a 4.500 dólares Geralmente é em torno de 1.500 a 2% do valor que você estiver pagando O condomínio aqui na faixa de 295 por mês Essa aqui é a suíte principal master Não precisa fazer absolutamente nada, tá bom? Essa aqui é a vista que é da parte interna Significa que não tem barulho de carro Um condomínio muito bom Um condomínio muito bom